Liturgia Diária A primeira leitura é de Jeremias, capítulo 30, versículos do 1 ao 2, e do 12 ao 15, e do 18 ao 22. Leitura do Livro do Profeta Jeremias Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel, escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor, incurável é tua ferida, maligna tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza, por causa das tuas inúmeras maldades, e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor, eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas, e a fortaleza terá lugar para suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Ei de multiplicarmos, eles não diminuirão. Ei de glorificarmos, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença, e agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará vida em penhor da sua aproximação de mim? Diz o Senhor. Sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 101. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra, a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém, e aparecer com gloriosa majestade, e lhe ouvirá a oração dos oprimidos, e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações, se escreva isto, e um povo novo a ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu. Para os gemidos do cativo, escutar, e da morte libertar os condenados. Assim também, a geração dos vossos servos terá casa, e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião, e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem, e todos os impérios os servirem. O Evangelho é de Mateus, capítulo 15, versículos do 1 ao 2, e do 10 ao 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus, e perguntaram, Por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si, e disse, Escutai e compreendei, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Então, os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus, Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu, Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando os cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão de hoje é de origines. São cegos a guiarem cegos. Quando, nos últimos dias, o verbo de Deus nasceu de Maria, revestido de carne, e se mostrou neste mundo, aquilo que se via dele não era o que a inteligência podia discernir. Ver a sua carne era para todos, mas o conhecimento da sua divindade era dado apenas a alguns. Do mesmo modo, quando o verbo de Deus se dirige aos homens através da lei antiga e dos profetas, apresenta-se coberto de vestes adequadas. Na sua encarnação, vestiu-se de carne. Nas Sagradas Escrituras, está vestido com o véu das letras. O véu das letras é comparável à sua humanidade e o sentido espiritual da lei à sua divindade. No livro do Levítico, encontramos os ritos do sacrifício, as diversas vítimas, o serviço litúrgico dos sacerdotes. Bem-aventurados os óbvios que veem o Espírito Divino oculto no interior do véu. Quando alguém se vira para o Senhor, diz o apóstolo Paulo, o véu é tirado, pois onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. É, portanto, ao próprio Senhor, ao próprio Espírito Santo, que devemos rezar, para que se digne remover toda a obscuridade e possamos contemplar em Jesus o admirável sentido da lei. Como aquele que disse, abri os meus olhos para que se possa contemplar as maravilhas da vossa lei. Música